Proximidade, carinho, compreensão, intimidade inquebrantável, sustento da confiança mútua, exercício de liberdade, inexistência de barreiras, convergência energética, movimento de abertura do que está guardado no interior, exposição das verdades, revelação de preciosidades, sem menosprezo, censura ou julgamento, poder dividir com alguém aquilo que vem do íntimo, do seu próprio eu, ouvidos atentos, olhar de aceitação, ter da outra vida a disposição para ouvir sobre a sua, histórias, sentimentos, emoções, desejos, profundos ou absolutamente superficiais, mas ser ouvido com tímpanos de compreensão, sentir o conforto do acolhimento, intimidade, geradora daquele desejo mais puro de passar a vida toda ao lado da pessoa íntima. Uma poesia de Marcos Gomes